Música Desperte garota, vem para fora, acorde, levante, tome um banho e arrume-se, macreise, pista-se com o melhor prazo e vá, porque existe o mundo à sua espera, vá e dê fruto, você é o sal da terra, neste universo infinito e cheio de possibilidades para crescer e se desenvolver em toda abundância, onde você é imitada, pois com Deus não há limite para crescer, simplesmente permita-se, entregue a Deus o seu caminho e ele dará o crescimento e multiplicará as bênçãos em tudo, você pode ser o melhor a cada dia, vá, siga aí em frente e leve o seu jeito alegre e não perca a pureza que há em seu coração, e quem sabe você não seja a próxima pessoa a mudar o mundo para melhor. Agora vá, as possibilidades são infinitas e existe um universo imenso para você percorrer e desgravar, cheio de aventuras com ovo que já existe em você e que está aí, aí dentro, basta você descobrir e encontrar o que há de melhor que só você pode fazer e se tornar mais feliz. Agora vá, deixe, deixe florescer, crescer é bom, viver é maravilhoso. Não há nada que te prenda, não há cadeias, nem cordas, não há julgamentos, nem algemas, nada pode te segurar, nada pode te limitar. Quando Deus derrubar você um decreto de liberdade, seja livre, você é livre e em Deus podemos todas as coisas. Siga a Deus e vá em frente, o céu é infinito, onde a beleza de Deus será contemplada por todos aqueles que escolherem viver uma vida com Deus. Siga a Deus e vá em frente, o céu é maravilhoso. Siga a Deus e vá em frente.